Olá, povo de Deus, aqui é a cantora Emily Pinheiro, tenho 11 anos de idade, sou da igreja Assembleia de Deus, crescendo em família, pastor Ricardo Rodrigues e missionária Débora Vasconcelo. Hoje estou aqui com o meu tio Wagner, ele é o violista de hoje, o violista, o meu tio, vamos estar cantando a música Aleluia e o meu contato está aqui no Rádio Pé. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou, e te render, ó em Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Quando lutas vier, me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti eu canto, ó em Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Ale Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia.